No final deste ano, o grupo Caixiave vai ter uma das maiores áreas de produção da Europa em caixilharia de alumínio e IPVC. Em construção está uma nova unidade Fabril com uma área de 42 mil metros quadrados, fruto da parceria que a empresa de Ribeirão realizou com a multinacional francesa Atria, um investimento na ordem dos 50 milhões de euros que vai criar 200 novos postos de trabalho. Em simultâneo, decorre a ampliação da Caixiave num investimento de mais 12 milhões de euros. Vá-nos aumentar a capacidade de produção e novos desafios que se apresentam a nível mercado externo. Grande parte da fabricação vai ser para exportação, nomeadamente França, Espanha, sobretudo, e outros mercados. Só para ter uma ideia, portanto, com estas novas unidades vamos triplicar a nossa capacidade de produção a nível de janelas eficientes. Portanto, esse é o objetivo a nível de aumentar a nossa resposta e à procura que há no mercado. Também vai implicar aumento de postos de trabalho? Claro que sim. Somando o aumento da Caixiave e do grupo ACIUIN, estamos a falar na ordem dos 250 postos de trabalho nos próximos três anos. Esta quinta-feira, o presidente da Câmara visitou a empresa no âmbito do roteiro Famalicão Created In e ficou também a conhecer as preocupações do grupo com a sustentabilidade e a eficiência energética. Além dos produtos, como já referi, tem todo um período de vida de reciclagem. Todos os produtos aqui têm o seu processo de reciclagem, logo a posteriori, a nível do produto. E também vamos dotar todas estas unidades com painéis fotovoltaicos precisamente para diminuir o consumo energético e toda a nossa Caixaria está numa classificação A+, no máximo de eficiência energética, nomeadamente nos projetos que neste momento estão em pleno desenvolvimento, que é o fundamental, que requerem janelas muito eficientes. E a nossa, de facto, cumpre os requisitos no máximo da sua exigência. Mário Passos apontou a Caixiave como um exemplo de boas práticas e sublinhou a aposta da empresa na inovação tecnológica. Aqui há múltiplas dimensões que, diria mesmo, quase que nos obrigam a vir visitar esta empresa. Desde logo o desenvolvimento tecnológico, que está aqui instalado, a pensar já nas próximas décadas, diria eu, com tudo aquilo que há de melhor no mundo. Está aqui instalado para esta área de atividade, que são as caixelharias de alumínio e de PVC. Como sabem, muito importante até para a qualidade de vida das pessoas. Aliás, devo dizer que a este propósito, que a Câmara Municipal também quer enverdar no âmbito de Casa Feliz, criar um terceiro eixo de atuação que tem a ver com a eficiência energética. E a eficiência energética é cumprida muito por via das caixelharias. Em 2021, a Caixa Ava registrou um volume de vendas na ordem dos 40 milhões de euros. Atualmente, emprega 400 colaboradores.